E tá rolando a partida aí entre Flamengo e Grêmio, né, pela Copa do Brasil aí, semifinal, jogo de volta. E tivemos um incidente aí no meio de semana entre o Gerson e o Varela, lateral direito aí. E ó como ficou o rosto do Varela aí, suspeita de fratura no nariz, o olho um pouco inchado ali. E durante a transmissão tivemos o lance aí do Ferreirinho e do Gerson, e o narrador meteu essa aí, pra ele não irritar o Gerson, pra ter cuidado. Na moral, o futebol brasileiro é muito bom, velho. Ferreira na jogada com o Gerson, Ferreira puxou o Gerson, cuidado, não irrito o Gerson. Falta do Ferreira. E aí E aí